Bem, bom dia, bom dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Código Velasco apresentando pra mais um passo a passo, gente Gente, vocês lembram do meu coração? Eu tenho vários vídeos fazendo coração em patchwork Só que dessa vez, gente, tá chegando o dia dos namorados aí, não tá? Então, vou fazer o lindo coração, não sei se eu faço ele todo floral Ou se eu faço ele todo de coração O que vocês acham? Todo de coração ou todo floral? Não sei, vou pensar aqui e já mostro pra vocês como é que eu vou fazer esse lindo coração Então, segura aí que eu já volto Vou fazer esse coração com esses corações aqui Olha só que gama de corações que eu tenho pra fazer em patchwork Só que aqui não é sobra de tecido, gente Eu vou ter que tirar um pedacinho, né? De cada tecido desse aqui Pra compor o meu coração patchwork, tá certo? Turma, decisão tomada! Vai ser um coração de coração Cortei faixas de 7cm, tá, gente? Vou emendar aqui agora Depois eu vou ver se esse tamanho vai dar esse tamanho aqui Que não vai dar Porque sem emenda, ó Tá desse tamanho Então ele deve ficar aqui Deve faltar umas duas faixas pelo menos Tá? Mas primeiro eu vou uni-las Pra depois ver o que realmente está faltando Tá bom? Porque eu não quero botar mais pra ficar sobrando Né? Então eu vou unir essas faixas aqui Que você vai fazer, ó Direito com direito Ó E vai passar um pezinho de máquina Aqui, ó Direito com direito E passa um pezinho de máquina Fez essa aqui? Vem pra essa aqui, ó Direito com direito Um pezinho de máquina Abre Direito com direito Ó Um pezinho de máquina Tá bom? Gente, o que é um pezinho de máquina? Aqui, ó A sapatilha Aonde bate a agulha Até aqui, ó É um pezinho de máquina, tá? Normalmente tem 0,75 A maioria das máquinas Mas tem máquina que tem 0,50 Como tem outras máquinas Que você pode mudar esse tamanho Tá? Maior ou menor Mas de praxe é 0,75 Tá bom? Então eu vou fazer essas emendas aqui Passar Porque você tem que passar pra abrir as costuras E isso aqui ficar certinho Pra depois você ir pra manta Pra adesivar isso na manta Então vamos lá Ó Passei Dei uma passadinha no ferro Pra esticar Agora você tem que decidir Se você quer fazer o coração assim Tá? Ou assim Aí você vê As suas imagens aqui O que fica melhor, tá? Porque aí, ó Você só vai ter que inteirar Que é esse pedaço aqui Tá? Ou assim Você vai ter que inteirar Esse pedaço aqui A decisão é de você Eu ainda não decidi Vou decidir daqui a pouco Quando eu fizer a emenda Eu digo pra vocês Se foi assim Ou se foi assim Turma, quem quiser Esse coração aqui Ele está no meu caderno de moldes Tá? Se você quiser Que eu envie pelo correio Ou você pode comprar ele A vulso Eu mando em PDF E vocês imprimem Só que ele é muito grande Tá? Ele tem 56 por 51 Então ele não cabe Numa folha A4 Nem numa folha A3 Tá? Mas você pode imprimir ele A metade Tá? Uma metade Outra metade Aí é com vocês Se vocês quiserem comprar É só entrar em contato comigo Pelo telefone aqui embaixo Que é o WhatsApp Tá? E vocês entram em contato comigo E veem se vocês querem o caderno Que vem com vários moldes Ou se vocês querem apenas esse aqui Que eu mando pra vocês Pelo e-mail E vocês imprimem Tá certo? Então Vou decidir se eu vou fazer assim Ou assim Pronto, turma Decidi fazer assim, ó Em vez de fazer assim em pé Vou fazer deitado Coloquei apenas um pedacinho aqui, ó Porque não preciso pra lá Nem pra cá Desperdício de tecido Tá? Agora eu vou colocar a manta Gente Manta R1 Ou manta R2 Vocês que sabem Ó Eu só tenho esse pedaço de manta aqui E não cabe, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó Não cabe Então o que que eu vou fazer? Vou cortar Vou fazer uma emenda dessa manta Pra que ela caiba aqui, ó Tá vendo? De um jeito ou de outro Não dá, ó Preciso de fazer uma emenda Aqui, ó Tá? Uma emenda pelo menos aqui embaixo Aqui, ó Pra quando eu fizer assim, ó Esteja certinho aqui Então eu vou cortar um pedaço E fazer uma emenda Botei em vermelho Pra vocês poderem ver, ó Ponto de zigue-zague Você emenda a manta, tá? Ó Agora é só Adesivar aqui, ó O tecido Do jeito que a gente quer Aqui, ó É assim, ó Então eu vou colocar aqui, ó Esse tecido aqui O lado poroso da manta pra cima Tá? Se for R2 não tem problema Porque ela tem cola dos dois lados A manta R1 não tem Que é essa manta que eu tô trabalhando Então o lado poroso pra cima O ferro em tecido de algodão Você vai colocar o ferro Esperar e andar Espera e anda Conta de 1 até 10 1 até 12, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ficar adesivado aqui A cola vai soltar E agarrar no tecido Tá bom? Pronto, turma, ó Adesivado Tá? Você vai fazer agora Você tem que fixar agora Porque isso aqui é só pra te ajudar Tá? Você vai precisar agora Fixar mesmo isso aqui Então você vai fazer um quilte Tá? Ou uma tela C Se você preferir o nome Você pode fazer um quilte reto aqui, ó Em cima aqui, ó De cada emenda dessa aqui Ou você pode vir com uma régua, tá? Trançar aqui, ó Fazer aqui, ó Na diagonal aqui, ó Várias linhas de 4 em 4 centímetros 6 em 6 centímetros Aí é com vocês, tá? Ou você pode fazer um caminho de bêbado Sai aqui Fazendo aqui uma coisa maluca Aqui na máquina Simplesmente pra prender a manta No tecido Tá bom? Eu costumo, gente Colocar aqui em volta Alguns alfinetes Por quê? Porque essa cola aqui Não é uma cola Né? É apenas um Pra ajudar a gente A fazer esse quilte, entendeu? Ajudar a gente a trabalhar Mas não é uma cola, cola Então conforme a gente vai manuseando Embaixo da máquina Isso aqui pode soltar Então pra não soltar Você fixa aqui, ó Em algumas pontas aqui Tá? Pra você poder trabalhar Com mais calma Tá bom? Então vou quiltar isso aqui E já voltamos Pra desenhar o coração Aí, turma Eu fiz um pontinho, ó Caminho de bêbado Tá? Agora eu vou marcar aqui, ó Você pode marcar Ou você pode tirar aqui As rebarbas aqui, ó E colocar o forro aqui atrás Você pode fazer isso com viés Tá? Prender o forro com viés Ou você pode fazer de desvirar Aí é com vocês O que vocês vão fazer Tá? Eu ainda não decidi Vou decidir aqui agora Se eu vou botar um forro já direto aqui Ou se eu vou Colocar pra desvirar Ó a dúvida atroz Já decido isso Aí, turma Decidi colocar um viés Então, ó Peguei o tecido aqui Isso aqui é um brim, gente Um brim já Que eu botei na máquina Descolorir todo, tá? Coloquei aqui, ó Como a manta é a R1 Então eu sou obrigada A colocar cola temporária Tá? Pra fixar Obrigada não, né? Coloca quem quiser Se não quiser Você coloca o alfinete Tá? Mas eu gosto de colocar Pra ajudar aqui A segurar aqui Na hora de costurar Tá? Nada de encharcar Ó Agora você vem aqui E coloca aqui em cima Sempre, ó Do meio pras pontas, tá? Ó Vira Vê se tá tudo coberto Né? Porque a gente precisa De ele todo coberto Aqui Coloca o molde Pra ver se tá certinho Tudo tá pegando No fogo, tá? Ó Então agora Nós vamos fixar Isso aqui E desenhar Esse coração Aqui em volta Tá bom? Fiz o O contorno Do desenho Gente O que eu vou fazer agora? Passar aqui, ó Um ponto aqui Um ponto reto No contorno Em cima da linha Tá? Aí, gente Ó Passei a linha Tá? Já tá passada Vou vir aqui agora Gente E cortar aqui Com meio centímetro Aqui, ó De distância Você pode cortar Na tesoura comum Ou você pode cortar Na tesoura de picotar Tá? Tanto faz Por quê? Porque a gente vai Colocar um viés aqui Apesar de ser um circo Um redondo Tá? A gente não vai Não vai ter problema Pra gente Então você pode cortar Na tesoura reta Tá? Então você corta aqui, ó Com meio centímetro Aqui, ó Ó Aqui, ó Meio centímetro Tá bom? Pronto Toma aí, ó Cortadinho Ó Agora você escolhe O viés Eu vou colocar O viés vermelho Em volta dele Todinho, tá? Gente Esse viés É muito fácil De colocar Você dobra o viés Tá? Escolhe aqui Uma parte mais reta Que você tiver, tá? Você vai prender O viés aqui em volta E vai passar Aqui, gente Passa um ponto De zigue-zague Porque você vai ter certeza Que pegou ali em cima E pegou embaixo Tá? Você deixa aqui Uma beirada Porque nós vamos Precisar arrematar Isso aqui, ó Ó Começa aqui Você não vai começar aqui Você vai começar aqui Mais ou menos, tá? Vai vir fazendo Esse contorno Nele todinho Aqui, ó Tá? Quando você chegar Aqui, gente, ó Você tá vindo aqui, ó Você vai Parar a máquina aqui Abaixa a agulha Tá? E você vai vir aqui, ó E fazer isso aqui, ó Transpassar aqui Botar aqui pra dentro, ó Tá preso aqui, não tá? Ó Tá preso aqui Aí você vai vir aqui, ó Vai prender aqui assim Vai vir aqui e colocar Um alfinete, ó Retinho aqui Vai tirar da máquina Tá? Vai vir aqui, ó E passar aqui, ó Uma linha aqui, ó Tá? Uma costura aqui Corta o excesso Abre E ele vai encaixar aqui, gente Direitinho aqui Assim, ó Tá? E finalizou aqui o viés Belezinha Tá bom? Então vou passar esse viés E já mostro pra vocês Prontinho Aí, turma Ó O que vocês acharam? Gostaram? Olha a parte de trás Ó Meu tapetezinho O coração já tá pronto Gente, compartilha Se inscreve, tá? Dá like Toca o sininho, ó Pra ativar as notificações Em vocês, ó Saberem tudo Tudo que eu posto, tá? Não deixa de me seguir No Instagram No Facebook Lá eu posto tudo Sobre as coisas Que eu tô fazendo Antes de postar aqui, tá? Então me segue Tá tudo aqui embaixo É só rolar aqui a barra Que vocês vão ver, ó É... Como chegar no meu Facebook Como chegar no meu WhatsApp Como falar comigo Telefone Tá tudo embaixo, tá bom? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo, ó No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto